Eu estou aqui para contar o meu propósito. E o meu propósito é muito simples, eu acho. Porque o meu propósito de vida é ser feliz. Eu quero ser feliz e quero dar sorriso para todo mundo. Se eu pudesse dar sorriso de graça para todas as pessoas, eu daria. E consigo fazer isso na clínica por um pouquinho. Mas vamos começar no início. Quando eu tinha dois anos, eu tive meningite meningocócica. E naquela época, quase nenhumas crianças sobreviviam. E quando sobreviveram, sobreviam com sequelas. Eu fui a única que saí do hospital viva e sem sequelas. Meus irmãos diziam que eu tinha uma sequela. Toda vez que eu brigava com eles, eles falavam, você é assim porque você tem meningite. Mas eu acredito que eu não tinha, não. Eu era normalzinha. Essa primeira foto que tem, assim, essa tradicional de colégio, sempre me incomodou muito porque era a fase que hoje, hoje, como o doutor pediatra, eu sei que é a fase do patinho feio. Que as crianças estão com dente grande, mas são crianças, né? Elas vão crescer e vão crescer o tamanho e os dentes vão continuar pequenos, né? E nessa fase eu estava muito feio porque eu não queria ter, eu queria que minha mãe mostrasse a foto para ninguém. E, por fim, minha mãe mostrava para todo mundo, né? E quando eu era criança, minha família era muito pobre. Quer dizer, não era pobre, pobre de marredecer, mas era pobre. Eu falei assim, ah, eu quero ser dentista, vou ser dentista. Eu via dentes de cachorro, minha mãe tinha sempre cachorro em casa, eu cuidava dos dentes, eu olhava os dentes dos meus irmãos, arranquei o primeiro dente, foi da minha irmã com uma tamancada. Mas, e ela foi minha primeira cliente, gente, não pagou. E eu fiz, e eu queria muito fazer história na minha família, porque eu falei assim, eu quero ser dentista, mas sempre estudei em colégio público. Como que estudar em colégio público e passar para uma faculdade de odontologia que era paga? E as públicas eram muito, assim, difíceis de passar. E eu falei assim, ah, na dúvida eu vou fazer um curso de atendente de consultório dentário, que é o mais próximo que eu vou chegar para a minha profissão. E fiz o curso, quando estava no ginásio, quando chegou no ginásio, eu falei assim, vou trabalhar agora. Papai não queria dar muito dinheiro, não tinha condições de dar muito dinheiro. Aí comecei a trabalhar. Só que para trabalhar, eu tinha que procurar um consultório. Mas como procurar um consultório sem saber aonde começar? Mas como eu queria muito trabalhar, comecei a bater, importa, importa. Pedindo emprego, né? Aí está o doutor Ronaldo, coitado. Ele me deu emprego. Aí ele me deu emprego, falou para mim que o meu emprego seria temporário, que eu ficaria com ele uns sete meses, porque ele iria casar em dezembro, isso era no início do ano. Que ele iria casar e que eu não teria muito tempo de experiência, precisar mais o suficiente para eu aprender alguma coisa. Pelo menos é o meu primeiro emprego de carteira assinada. Tanto que a única assinatura que eu tenho na minha carteira de trabalho é a dele. Eu só trabalhei com ele. E eu trabalhei com ele, só que ele fazia uma odontologia que eu amei. Porque além dele usar o coração para atender os pacientes, ele era muito primoroso. Ele era muito detalhista nas coisas. E ele fazia com paixão, ele se dedicava muito. Aí eu comecei a me apaixonar por ele. Só que ele estava noivo, né? E eu falei assim, tudo bem, mas eu não sabia que era paixão, né? Aí depois de um mês eu já estava namorando e já tinha terminado o noivado. Enfim, como eu continuei trabalhando com o meu namorado. E namoramos durante um tempo, né? E a gente fez assim uma dupla, chefes e secretárias, né? Tanto que depois todas as secretárias passavam por mim. Nunca ele escolheu secretárias. Eu que escolhi sempre as secretárias dele. Botava as mais feias e as mais velhas. E eu ficava com as bonitas porque o risco era muito grande. Porque ele adorava a secretária. Eu não queria correr o risco, né? Até que então, quem é espírita sabe, né? Que quando o espírito está para vir, ele escolhe uma pessoa para vir, né? Então a minha filha Mariana resolveu vir antes da hora. Depois de um ano e meio de namoro, eu boto a culpa nela. Porque foi ela que mandou a minha vida. E ela quis vir. Aí eu falei, Ronaldo, vamos casar, né? Não adianta me pedir em casamento. Porque você vai casar, eu estou grávida. Aí ele falou assim, não posso fazer nada, vou pedir para o seu pai. Você não precisa pedir. Já está aqui, a Mariana, vamos casar. Então vamos casar. Aí a gente casou. E eu sempre com aquela vontade de ser dentista. Eu tive que dar uma parada para cuidar de Mariana. Eu falei assim, poxa, mas e a vontade de ser dentista? Eu não vou conseguir nunca. Como mãe de família, eu não tinha empregada. Cuidava da Mariana, fazia cursinhos. Entrava na faculdade de enfermagem, de psicologia. Mas a odontologia sempre ficava na minha cabeça. E ele lá sozinho com as secretárias bonitonas, que eu não selecionava mais, né? E corria o grande risco. Aí, resolvi fazer odonto. Gente, eu passei. Eu fiz odontologia. Aí meus filhos foram para a minha graduação, foram na minha formatura. O Pedro e a Mariana, eles estavam lá, torcendo por mim. E eu fui a única formada na minha família de quatro irmãos. Eu fui a terceira. E a terceira, papai chorava, bicas, assim. Mamãe chorava. No Hino Nacional já estava todo mundo chorando. E eu também, né? Claro, porque é um orgulho para mim. E meus dois filhos me acompanharam esse processo todo. De pequenininho, eu pude, como eles eram os únicos netos dos dois lados, eu pude direcionar minha sogra, minha mãe, todo mundo para tomar conta, para eu poder fazer minha faculdade cada tempo integral. Até que, nos 15 anos da Mariana, a gente aqui tem uma fotinho da gente nos 15 anos da Mariana, que agora ela já está com 25. Não vamos entrar tanto em idade que vocês vão achar que eu sou tão velha assim, como pareço. Aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Ronaldo ficou doente. Ele teve um tumor cerebral. Nesse tempo que ele teve um tumor cerebral, o médico virou para mim e falou, seu marido vai ter três meses de vida. Aí eu falei assim, tá, tudo bem. Saí do consultório do médico e falei assim, o médico falou que vai ter três meses de vida. Falei, na lata. Aí eu falei assim, ou a gente chora, ou a gente reza, ou a gente faz com ele, porque ele está assinando embaixo que ele é competente. Está dizendo, sim, que vai te matar, vai te deixar com sequela. Ou a gente acredita nele, ou a gente faz a nossa história, né? Primeiro passo, como minha mãe fez quando eu estava com o Minigite, vou entregar a nossa vida na mão de Deus. A gente reuniu numa igreja do Grajaú, lá no Rio de Janeiro. A gente chegou e o pastor falou, não fale milagre, não quero cura. Eu só quero sabedoria para entender o que Deus quer de mim e dos meus filhos. A gente vai aprender com sofrimento. Eu não quero. Se for a cura, vai ser a cura. Se for o milagre, vai ser o milagre. Se ele tiver que morrer em três, quatro meses, a gente vai ter que aceitar e ponto. Sem comentar nada, ali em casa, a gente botou uma barreira na doença. A gente não falava na doença. Mas toda vez que ela se manifestava, a gente sabia tirar de letra, sabe? A gente cuidava dele. Então, a gente virou um time, como a Mariana dizia. Então, ali em casa, a gente era o técnico, que eu passei a ser a técnica, a líder, que eu passei assim. Depois que eu li a história do Alexandre Grande, eu me identifiquei com ele, porque comecei a ser a líder de casa e comecei a dar funções para os meus aliados. Você faz isso, você faz aquilo. Com o simples fazer unha, alguém tinha que ficar tomando conta dele, porque se ele tinha alguma convulsão, alguém tinha que cuidar dele. E assim foi. Gente, o milagre aconteceu em 13 anos. Todas as vezes que a gente ia fazer um exame nele, o médico falava, você está trabalhando? Como é que você pode estar trabalhando? Eu falei assim, está trabalhando. Por quê? Era para ter morrido? E ele era curto e grosso. E todo mundo perguntava, o que você fez na cabeça? Ah, ela me deu porrada. Ele falava bem assim. Ela me bateu. Eu falei assim, o Ronaldo, você não tem nada a ver com a minha vida? E ele era grossinho assim, mas era bem fofinho. Enfim. Nesses 13 anos, o que aconteceu? Claro que ele tinha uma doença, a gente sabia. Gente, eu fui uma pessoa muito abençoada. Eu sabia que meu marido ia morrer. Então eu pude fazer todo dia da vida dele como se fosse o último dia da vida dele. Eu e meus filhos, a gente cuidava dele como a gente cuidava de um bebê velozinho. Mesmo ele achando que não era. A gente cuidava dele, a gente falava para ele que a gente fazia tudo. Ele não tinha problema, ele tinha solução. A gente já levava solução para ele. E nesses cuidados que a gente teve com ele, quando ele faleceu, eu falei assim, como sou abençoada. Ele sou bebeu 13 anos, trabalhando, compartilhando comigo as alegrias do consultório, as dificuldades de tudo que a gente passava, que nem foram tantas dificuldades assim, porque parceiro assim, no olhar a gente já sabia. Aquele cliente pode pagar mais e a gente... Márcia, o que você acha dessa resina? Eu aumentava. Ronaldo, aquele cliente ali, não sei o que é, ele olhava para mim e falava assim, ah, não pode? Ah, tá bom, fica de brinde. Não, não, está tão bonito. Você vai fazer... Então a gente sempre teve uma simbiose, uma coisa assim, a gente tem que fazer uma coisa muito junto. Sempre junto. E meus filhos também, a gente chegou a compartilhar isso. Entrei em desespero. Aí quando chegou na morte do Ronaldo, no enterro do Ronaldo, a Marina falou uma frase, que me levou assim... Ela falou assim, mãe, olha o enterro do papai. Era a capela mais cheia que tinha no São João Batista. Eu falei, quem é aquela mulher que está chorando? Não para de chorar? Ele falou assim, é cliente do papai. E aquele outro? Cliente do papai. E aquele outro? Cliente do papai. Eu nunca iria no enterro do meu dentista. Aí eu comecei a pensar que eu também nunca iria no enterro do meu médico, do meu dentista. Mas a maioria das pessoas que estavam lá eram clientes. e eu pude ver que a gente fazia diferença, porque a gente não tratava de dente, a gente tratava as pessoas. E essa coisa de coração, sabe, de você abraçar, dar o sorriso quando chegar, abraçar, ouvir o problema. Muitas vezes a gente ouvia coisas que a gente falou assim, nossa, contou para mim isso? Era tão íntimo das pessoas e a gente ouvia com calma. E eu posso dizer hoje, eu nunca fui no enterro bonito, mas o enterro do meu marido foi o enterro mais bonito que teve. E eu digo, foi um enterro bonito porque a história dele foi bonita e a nossa história foi bonita. E é bonita, né? Aí o que aconteceu? Eu me apaixonei por um cliente. Dentro do consultório mesmo, arrumei um outro amor. Eu falei, minha vida se resume na odontologia. É tudo. Aí o maestro, que é o apelido dele, né? Que é o maestro, veio porque eu fiquei assim, sempre achava uma águia, né? Era cliente do meu marido, afinal, né? E ele sempre falava, você é uma águia, você nasceu para ser líder. Eu falei, você não sou líder de nada. Você faz tudo, tudo que você toca, você brilha, você atende os pacientes com uma gentileza. Você parece que você está apaixonado, você quer namorar comigo. E ele sempre me elogiando, me botando para cima, botando para cima. Eu falei, sim, é mesmo, sou loura, é mesmo. Eu brilho, gosto de ouro, não gosto de prata, não me dê em prata, eu gosto de ouro, porque eu acho que ouro brilha e como loura, eu nasci para brilhar mesmo. Então, a minha meta é essa. Então, graças ao apoio do meu querido maestro, dos meus filhos, eu pude montar uma equipe muito legal. E essa equipe, eu formei, que eu, eu ficava faltando algumas especialidades na nossa clínica no tempo do Ronaldo. Ó, todo um dia, a gente mandava para um colega, mas o cliente não voltava. Então, na morte do Ronaldo, eu falei assim, pô, eu estou sustentando o outro. Vou botar o ortodontista, botei o ortodontista, botei o ortodontista, tudo isso que tinha na odontologia, eu tenho na minha clínica agora. Então, eu botei todos, todos, a gente compartilha, e todos os dentistas são voluntários dos dentistas do bem. Detalhe. Depois eu vou contar sobre isso. Mas eu tenho um grupo de mulheres, que essas mulheres são as minhas mulheres, são as minhas secretárias. As minhas secretárias, algumas me acompanham já há muito tempo, sete, oito anos, são as mulheres que me protegem. Se existem anjinhos, são essas mulheres. Eu estou aqui, eu tenho certeza que tem alguém trabalhando no meu lugar. Eu estou aqui, eu tenho certeza que minhas contas estão sendo pagas. Eu estou aqui, eu sei que elas estão de cão de guarda em cima das minhas coisas, não deixando ninguém pegar minhas resinas, meus lasers, que eu tenho ciúmes, enfim, elas cuidam de mim como se eu... Eu sou uma pessoa abençoada por Deus mesmo e bonita por natureza, como diz o Sambinha. Aí, quando me perguntaram, assim, eu tive que fazer uma assessoria de imprensa, né, gente? Eu falei assim, como eu vou fazer? Não sei nada de marketing, comecei a fazer cursinhos, cursinhos de marketing no Sebrae. Ela falou assim, o que eu vou fazer? Aí, chegou um detalhe, ele falou assim, eu tenho que voltar a mudar alguma coisa na clínica. Eu descobri que eu não estou aqui na Praça São Espírito onde eu estava, era uma concentração de dentistas da América Latina. Aí, eu falei, como é que eu posso trabalhar num lugar que só tem dentista? E os clientes? Aí, eu vi que o meu concorrente não era o dentista, era o cabeleireiro que pagava, cobrava uma chapinha lá, 400 reais, e a pessoa não queria fazer uma restauração que ficava o dia inteiro. E ela falou assim, é impossível, então, eu vou me aliar a ele. Então, eu comecei a fazer parcerias com cirurgião plásticos, porque não adianta colocar uma dentadura numa senhora que tem uma boca toda enrugada. Aí, tem que ir no cirurgião plástico para arrumar o código de barra, botar um preenchimentozinho, fazer um botoxzinho. Então, eu comecei a ver a pessoa como um todo. E passei a aumentar o meu leque de clientes e leque de amigos. Aí, eu precisava me dar. Além de ter a odontologia e fazer muitos tratamentos de graça, eu marcava com o porteiro, o porteiro não ia, me deixava lá. Marcar, fazer social, o orfanato, os orfanatos, enfim, não colaboravam as pessoas. Até que eu descobri a Turma do Bem, que é a Turma do Bem, que é uma ONG que tem aqui na Sede de São Paulo, que hoje está em 10 países. Essa ONG, a gente pega as crianças, a Turma do Bem, o nome dela. Acho que eu me perdi aqui um pouquinho, mas tudo bem. O que eu faço? Hoje, eu sou coordenadora regional, lá do Rio de Janeiro. Eu seleciono as crianças, faço triagem em colégio público, pego as crianças mais carentes, que estão perto do primeiro emprego, faço uma triagem delas e mando para São Paulo. São Paulo seleciona as crianças de piores casos e mando para os consultórios dentistas voluntários. Esses dentistas, atualmente, nós temos 8 mil dentistas e nós atendemos, atualmente, 15 mil crianças de graça no consultório particular. Eles têm que ser atendidos no consultório bonitinho e ter os mesmos cuidados que eu teria se estivessem pagando. A responsabilidade deles é minha. É minha. Se nessa triagem, como eu já fiz, eu senti que tem uma criança fora da faixa etária que precisa de um atendimento, eu aciono a ONG, eu aciono a minha equipe do bem, que é a minha equipe, levo todo mundo para a clínica. A gente atende, atualmente, na clínica, 7 crianças especiais que eu fui no colégio que estavam fora da idade e eles atendem voluntariamente essas crianças. Então, eu consegui fazer uma turma muito do bem. Não só a minha turma de profissionais, como essa turma da ONG, eles fazem tudo muito grandinho, muito certinho, porque eles escolhem o dentista perto do bairro onde as crianças estão. Eles facilitam a ida da criança ao consultório e são todos monitorados, tanto eu como as crianças. Agora, esse mês, nós tivemos a primeira dentista do mundo, a melhor dentista do mundo e esse rótulo, que ela é melhor, melhor porque ela faz a melhor resina, é melhor porque ela capacitou mais crianças, ela pegou mais pessoas para esse voluntariado. E eu deixo aqui a minha resposta, a minha pergunta, e a minha resposta para essa pergunta é que eu faço a diferença. a minha diferença é que todo mundo fala que eu brinco muito, mas eu gosto de brincar, gente. Não é brincar, eu gosto de rir. E se eu tiver no momento de reflexão, como dizem as minhas secretárias, como eu estou sério, é porque eu não estou muito bem, mas isso é por pouco tempo, porque eu quero rir e eu quero distribuir alegria. O meu propósito de vida é ser feliz e fazer as pessoas felizes. E aí Aplausos